E aí meu polaco não cruzo enquanto o pet lá no canto essa daqui tá choca ali no canto ela não é para cruzar com ele agora não e a preta aqui tem um pouco um pouquinho de barba tá com ele aí Bora ver o que que sai eu vou dar uma arrumada aqui para ficar bacaninha para eles